Hoje, a China possui diversos setores que consomem a energia solar. Uma representante de uma famosa fabricante de materiais voltados à energia fotovoltaica esteve em Caratinga e disse que a cidade possui fatores positivos para a produção da energia solar. Ele quer saber sobre a possibilidade de energia solar. Porque na China, o INVT hoje possui energia para a energia elétrica. E qual é a possibilidade de usar o poder solar em um país como o Brasil? Nós temos 16 empresas subsidiárias que trabalham em diferentes áreas do negócio. Nós temos empresas para inverter solar, para carros elétricos, e também para o carregamento de carros elétricos. Então, isso nos oferece soluções, como sistemas, para o cliente. E também, como na China, há três anos atrás, o mercado cresceu. Nós temos muitos sistemas de solar, grandes plantas de solar em China. Mas agora, nós começamos a fazer um sistema para o cliente. Você tem o poder do solar, você também pode enviar suas carros. E você também pode, em sua casa, enviar suas carros. O todo o sistema pode te sentir como uma vida ecológica para a sua vida diária. Sim, algo assim. Na primeira parte, ela disse a respeito da expectativa do Brasil. O Brasil é um país ao qual a empresa tem uma grande visão de distribuição, como tem no mercado mundial também. E Caratinga, por ser uma cidade pequena, já tem aqui a G.I.U., que é a empresa pioneira na área, e que está trazendo uma revolução no ramo de eletricidade aqui na cidade. E ela falou a respeito também da empresa, a INVT, que é a empresa que atende em escala mundial. E oferecia serviços grandes, como fontes de energia para veículos pesados, em grandes indústrias. E agora está investindo também no setor, que é o setor privado. Investido nas casas, com a produção de energia através das células fotovoltaicas. E também isso para futuramente poder ser usado até em recargas de carros, que é a tendência mundial. Mesmo sendo pioneira na atividade sustentável, o país chinês não oferece as mesmas condições climáticas brasileiras. Em China, o campo da indústria industrial está desenvolvido há muito tempo, porque há conversas de governo. E agora, nós nos concentramos no mercado internacional, como o Brasil. O Brasil, o Brasil, o sol é muito bom, é melhor do que a China, e eu acho que é melhor do que os outros países. O governo chinês, há muito, vem investindo na energia solar. Mas o que ele pode dizer a respeito do Brasil é que o Brasil tem uma capacidade muito maior do que a da China, porque a nossa capacidade solar é muito maior. A China enfrenta nas grandes cidades, além da baixa insolação, a questão da poluição que interfere na emissão dos raios. Então, assim, o Brasil tem uma possibilidade, uma gama muito grande para a utilização da energia solar.